Olá, meus amores, tudo bem? E hoje eu trago a vocês uma maquiagem e inspiração. Semana de carnaval, né? Eu acho que o mais legal é fazer maquiagem. Eu adoro fazer maquiagem pra vocês. Então, essa maquiagem é inspirada na maquiagem que a Tássia Naves usou no baile da Vogue da semana passada. E ela fez uma Cleópatra estilizada. Então, achei tão linda dela que eu também fiz a minha inspiração. Então, como eu digo, uma inspiração, algumas coisas saem diferentes, mesmo porque cada um tem um rosto, né? E como ela estava de lentes azuis, eu lancei mão das minhas verdes. E eis-me aqui, me estranhando, mas fiz pra vocês. Então, tem um puxadinho, um delineado bem marcado, um puxado paralelo, são cores berrantes, é uma maquiagem dramática, porque é carnaval, né, gente? Então, vamos lá pro tutorial. Então, eu mostro pra vocês a única paleta que eu usarei, que é esta daqui da Sephora. A luz até que tá boa, apesar dos holofotezinhos aqui ao lado. Esta daqui. E nós usaremos dela apenas o marrom clarinho, este aqui, o verdão, este aqui, o preto e o dourado de baixo, tá? Aí não fica aquele levantar e baixar de paletas. Então, vamos lá. Com um pincelzinho de cerdas naturais, assim, ó, eu vou pegar esse marrom médio, vocês peguem o que vocês têm em casa, opaco de preferência, e nós, ó, aplicaremos no côncavo, mas já esqueci da fita, espera um pouquinho, que não tem problema. Um minutinho. Esse marrom é só pra escorregar melhor as sombras subsequentes, sabe? Pra ficar mais, umas transições suaves. Então, ó, com uma fita, nós delimitaremos aqui pra ficar tudo bem preciso, tá? Um cantinho aqui. Tá bom? Deixem aí a fitinha, colem bem aí. Pronto. Vamos trazer de novo o nosso marrom. Tá? Prontinho. Ato contínuo, eu pegarei um pincel chanfradinho, assim, de cerdas sintéticas, e pegarei aquele verde, que parece preto, e na realidade, Cleópatra, Cleópatra, né, gente? Ela usava os olhos pretos, mas eles eram esverdeados, porque era uma mistura de malaquita, um pó de malaquita, que eles passavam pra fazer o col, né, que vai ser o delineador, e o pó pra fazer a sombra dela, ó. E nós... passaremos em todo este cantinho, assim... Não pouparemos esforços, e vamos delimitar o nosso côncavo também, desta maneira. Assim. A gente esconde a minha orelha e me acho tão bomba. Parece um ser mitológico, sabe, uma elfa que sai a orelha pelo cabelo. Aí, ó, ó, assim... Pronto. Agora, mas eu voltarei, reiteradas vezes, com esse cinza, com esse preto, tá, gente? Ui, com esse verde. Aí, com um pincelzinho assim, ó, de cerdas sintéticas, eu pegarei um verde intermediário, que eu não mostrei, mas é um verde um pouco mais claro, só pra fazer uma pequena transição. Nem vai aparecer demais, mas não tem problema pra nós. É uma alquimia nas nossas pálpebras, tá? Assim. Agora, eu pegarei este bronzer em creme da Too Faced, que... Ai, é assim, ó, gente. É este aqui, desta cor, a luz, tá? E a capinha dele é assim, ó. Acho que até... Ó, tô fugindo da luz pra mostrar pra vocês. Que o leão verde, gente, eu não tô acostumada com isso. Só pra ser um... Um otimizador pra próxima sombra, sabe? Pra ficar mais viva, grudar mais. Geralmente, nós fazemos isso nas sombras cintilantes. Pronto. Assim. Aí, eu pegarei um pincelzinho, novamente, de cerdas sintéticas, chatinho assim, ó. Com aquele dourado que eu mostrei pra vocês. E aí, você vai depositando o mesmo, sem esfregar, porque ainda está molhado. Um potencializador, vocês usem o que vocês têm em casa, tá? Aqui, assim. Transição. Gente, como que Cleópatra aguentava ficar tão adornada, né? Obviamente que ela não se maquiava. Alguém maquiava a mesma. Porque não é possível se maquiar embaixo de luz e cheia dos... Dos trelelê, né? Aí, você irá puxá-lo aqui pra baixo, ó. Pra iluminar já esse cantinho. Aqui. Tá? Assim. Com a parte contrária, o meu tem parte contrária de esfumar. Caso contrário, vocês peguem um de esfumar e vocês esfumem esse trenzão. Toda essa mistura de cores que vocês fizeram. Um pouquinho de preto, pra dar uma escurecida. E tudo assim, ó, com a mão livre, porque nós temos a fita, o recurso da fita. Prontinho. Agora, não vou tirá-la, nós vamos pro nosso delineado, que lápis não vai rolar, gente. Não façam a lápis, façam com ou líquido ou... Ou o em gel, porque o lápis vai derreter. O em gel, ele é molinho, mas ele seca, tá? Então, é melhor você fazer com um assim. Eu vou usar o meu da MAC, que é o que eu mais amo, tá bom? Aqui. Você enxerga? O bichinho. Assim. E já a parte de baixo. Aqui. Prontinho. Agora, eu aproveito. E também, já que estou com a mão no pincel. Já pego e faço o nosso delineado aqui, o cantinho puxadinho. Que tem a fita e vai ajudar também, tá? Então, vocês não precisem ficar apavorados ou com muita precisão, ó. Só lancei o risco. E acabou, tá? Deixo de lado, depois usarei novamente esse pincel. E pegaria um outro, que eu gosto, porque ele faz um delineado grosso, porque eu uso ele na lateral, quando eu quero um delineado mais grosso, mais intenso, mais dramático, mais cleópatra. Vamos lá. Prontinho. Agora, nós retiraremos a nossa fita mágica. E olha lá. Prontinho. Está sem ela. Aí, você passe aqui, ó, um corretivo, se você achar necessário. Se tiver tirado muito o seu corretivo, ou tiver caído muito pó, para baixo, tá bom? Agora, nós vamos com toda a categoria. Pegarei. Eu não faço isso nunca, gente, porque meus olhos são tão grandes, que eu acho que eu fico uma aberração. De usar lápis branco ou bege na linha d'água. Eu sempre uso preto para dar uma fechadinha no olhar. Mas, eu farei, porque já que a inspiração é a cleópatra da Tássia Naves, eu vou fazer igual, né? Mesmo que não consiga ficar igual, mas eu vou tentar. Então, eu usarei este lápis It, da Benefit, que é um lápis bege. Vocês usem, obviamente, o que vocês têm em casa. E aplicarei na linha d'água. E aqui, logo abaixo do nosso puxadinho, tá? Um pouquinho mais para cá. Com um pincel de corretivo, assim, de cerdas sintéticas, você irá espalhá-lo, né? Fundi-lo aí com a sua base, com o seu corretivo. Então, tomando cuidado para não chegar no preto do nosso delineado. É só para clarear um pouquinho. Com aquele mais fininho, ó. Nós começaremos aí. O nosso tem que ser agora, gente, ou em gel. Nem o líquido dá para ser lápis de jeito nenhum, porque vai derreter. Então, ó, você vai acompanhar todo os seus olhos embaixo, bem rente. Aos cílios inferiores. Ao invés de você fazer o arco dos seus olhos e ir lá para cima, você vai... Segue reto. Ó. Ó. Aí você vai deixá-lo secar um pouquinho e você pegará um pincelzinho pequenininho de esfumar. Com o preto, vocês conseguirão dar uma esfumada no mesmo, ó. Nossa, gente, eu tô fantasma agora. Aqui. Assim. Vou beijar-te agora, não me leve, não. Hoje é carnaval. Ó, vai dar umas borradelas, porque o meu ainda não secou. Mas é a presa. Assim. E é dramático, tá? É bem puxadão. Haja visto a ser carnaval, né, meninas? Claro que sim. Então, agora é a hora da nossa máscara. Qual eu usei, gente? Eu usei a Colossal da Maybelline, que é esta amarelinha que faz milagres em nossas pestanas. Tá? Obviamente, nós iremos de cílios postiços. Porque Cleópatra, que é Cleópatra, lança a mão de cílios postiços, né? Nós, as fakes, né? Porque ela lá não tinha. Não tinha cílios postiços. Pra parte de cima, assim. E, pra parte de baixo, eu vou usar o Mega Length, Mega Length, da Wet n' Wild. Este daqui, porque ele tem aquele aplicadorzinho bem titiquinho, sabe? Pra parte de baixo. Que ficou branca por causa do lápis bege. Eu não sou muito de aplicar cílios na parte de baixo. Porque o meu borra. Mas, está tudo meio branco, precisaremos dele. Assim. Enquanto a cola seca, eu falarei o que eu usei na pele. E eu termino o outro lado com vocês. Vamos lá. Gente, que calor que tá aqui. Meu Deus do céu. Eu usei... Pro primer, não foi primer. Eu usei aquela misturinha que eu contei em vídeo pra vocês. Deem uma olhada. Do leite de magnésia enquanto primer. Em dias muito quentes, ele vai... Não só tirar a oleosidade do seu rosto, Mas tratar você que tem acne. Eu não tenho, mas eu estou com muita oleosidade. Estou com dois lofotes, assim, gigantes em cima de mim. Obviamente, eu vou acabar brilhando. Então, eu apliquei misturado com água filtrada. Ficou branco. Deixei secar mesmo assim. Aí, eu apliquei a Perfection Lumiere da Chanel. Aí, eu apliquei, enquanto corretivo, é o BB Cream pra olhos da L'Oreal. Aí, eu estou usando, enquanto pó, um que eu estou amando. Que é o Luxury Powder Banana. Agora, vamos terminar together. Eu usei este bronzer da Physicians Formula, que ele é assim. A parte de cima é um bronzer. E aqui, ele tem um iluminador. Então, você pode usá-lo bronzer e iluminador. E pode misturá-lo ambos. E fazer um blush, se você quiser. Então, eu usei só a parte marrom terra cota. Carreguei muito, deixa eu esconder a orelha, no contorno. Era assim que eu queria, tá? Bem carregadão. Dei uma esfumada, mas eu queria uma coisa malévola. Sabe, Angelina Jolie? Aqui. Contornei as laterais do nariz e o pescocinho pra parecer que nós não estamos flácidas. Entendeu? Bate aqui, gente. Aí, o que que eu fiz? Usei o blush da Chanel. Assim, dá uma puxadinha. E vai. Tá bom? Tô olhando mais pro monitor e tô bem assustada com esses olhos, gente. Parece. Olhos vítreos. Pronto. Agora, pro iluminador, eu apliquei ambos. Porque é carnaval. Apliquei o Mary e o Betty. As irmãs do crime aqui, que eu amo, da Debalm. Sou apaixonada por esses e sou apaixonada por esses e eu apliquei, primeiro, o Betty. Aqui. Assim, subir um pouquinho. Assim, subir um pouquinho. Pra vocês. Depois eu vou toda maquiada assim. Tomar um vinho com meu marido. Nem vou tirar a maquiagem. Vou imaginá-lo como o Júlio César, como o Marco Antônio. Agora, acabou. Nós aplicaremos os nossos cílios. Ah, vamos falar do batom. E daí, já finalizamos com os cílios. Pro batom, haja vista o olho todo carregadão, eu quis um batom mais nude. Então, eu usei este lápis, Deilus Pro, na cor 8 Terra Natural. Que é esse aqui. Tá bem naturalzinho. E usei o batom Taupe, da MAC, que é esta cor. Olha, é um nude. Se funde aqui com a minha mão, praticamente. Nude. Prontinho. Centro. Partezinha de fora. Não estou acostumada com essa pinça. Dá uma seguradinha. Assim. E parte. Ah, olé. De dentro. Dá mais uma seguradinha. E ele aí, coladinho. Tá bom? Vamos lá esconder a indiscrição da nossa cola branca. Mas, talvez, vocês não consigam escondê-la a contento. Mas, enquanto você se arruma, coloca seus adornos. Ela estará pretinha. E a maquiagem está pronta. Espero muito que vocês tenham gostado. Ficou um olho carregado, realmente. Mas, era pra ser assim, não é mesmo? Eu já estou me sentindo, de verdade, abanada por meu secto de eunucos, entendeu? Naquele palácio, em frente ao farol da Alexandrine. Sim, que a gente pode sonhar. E tendo saqueado, né, gente? Olha o quanto adorno. O mausoléu da dinastia ptolomáica. Ai, gente, adoro essas coisas. Eu amo carnaval, gente. Então, é isso. Eu desejo a vocês. Um carnaval de muita alegria e muita fria. Tá bom? Um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.